Boa tarde! Boa tarde, pessoal! Bolo tema Barcelona recheio de ninho com negreço e coco Barcelona Vou usar aqui o Bicom Então, o time Barcelona e o time do Bar Colona Piadinha, engraçado Barcelona, Bar Colona Barcelona e Bar Colona Eita! Que piada! Não é mais sem graça? Pois é! Ele vai ser vermelho e azul Bicom M Forma 20 até 25 pessoas Lembrando que esses bolos que eu vou fazer agora Não é mais por último, eu estou aumentando um pouco o recheio Alguns bolos Esse aqui mesmo, eu mudei o recheio Eu coloquei 300 gramas de leite condensado 220 gramas de leite Uma colher de margarina e uma de fara de trigo Só mudei no leite condensado É tanto que eu vou fazer para trabalhar depois Mostrar a diferença que eu fiz É, tudo direitinho, né? É É, mas que mais recheio, né? Mais recheio, bonitinho Bom, já era bem recheado, né? Agora está mais ainda Está mais ainda Fica uma altura boa também Vou usar o vermelho da rubia Porque o outro acabou, eu não comprei Mas é bom que ele acaba O vermelho e o azul da... Vou usar o azul marinho da... A cola Isso aqui é a moça que fez aquele bolo do... Ô, tem lá? Ah, não já vi não? Porque a energia foi boa da energia Não Ah, não já vi não Foi boa da energia Na hora que eu estava fazendo a energia foi embora Foi boa do baby shark Verdade Fiz um bolo escuro Ele estava meio escuro, né? Ficou bom de andar É Só fiz um... Meio escuro ainda Não, vou passar o bico Ah Mas ainda bem, vai ficar até mais também Não fica assim É Bem igual a usar o bico Você não precisa deixar na frente, né? Não Não Mas que de oi aqui, ó Nas falhas aqui, ó Já mais fiquei pra ter o bico em mim 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 Né, mãe? Agora vai, né, mãe? Sim Né, mãe? Né, mãe? Né, mãe? Né, mãe? Vamos lá Não tirei Foi uma vez que eu não vai, né? Hã? Não, é só o bico Ah, tá Prontinho Começar com o vermelho Tem um que sobrou aqui Que eu fiz um bolo mais cedo O... Acabou que eu fiz, mãe, com o vermelho É qual? O Mickey? O Mickey, né? Oi É o Mickey Eu não gravei, infelizmente, eu não Eu não gravei Aí, mãe, que eu tenho que ir Ah, não gravei nada Depois o bolo vai ficar bochinho O que é? Só que o bolo desse rubí Que o... A cor do bacalhão Já fica bem pra parecer de ar Ah, é o bolo bem bonito E eu, como eu queria o vermelho normal O que eu fiz? Eu peguei esse rubí E coloquei um pouquinho do amarelo Foi, mãe? Foi Acho que é o vermelho normal É Acabei não... Acabei não comprando O outro já sabe, né? Acabei não comprando Na hora eu vi Agora não é Esqueci o bico Coloquei o meu... O azul do bacalhão O azul do bacalhão É não deixar ar da manga, viu? Porque Quanto menos tirar o bico do bolo É melhor Tirar fica muito mais fácil Vou tentar aqui Vou tentar aqui Deixa eu pôr aqui Almoço que tá nozando Tá, vai Tá? Uhum Vamos lá Se não batei a mão Tá vendo? Quanto menos parar É melhor, viu? Uhum Tem que ficar bonitinho Começou a tirar e falhar Acaba ficando feio Então É Muito cuidado Pra não ter falhas E pra ver se a mão cansa, né? Cansa se deixar a quantidade Muito alta No sentido de lima Aí A pressão acaba Igual aqui É alta ou tão pouca demais Entendeu? Tá acabando aqui assim Já que vai acabar Já ou fica muito alta Fica ruim É Tem muito Vou misturar Não misturar O chatinho Tá pequena Tá tapilhada Tá antiga Tanto pouco ainda Tá resumindo Acho que dá Acho que vou deixar Vou deixar O azul Tá? E vai parar E ó Marinho dá cola Quando eu não tenho Azul marinho Eu coloco azul normal E vou pingando O lilás Pra dar Pra dar um tom De azul marinho Aqui não? Aqui não? Aqui não? Aqui ó Tá clarinho Não dá mais Que é como isso No potável É Já volta Um minutinho só Vou pegar um bolo Aqui Voltamos Aqui Coloquei um pouco De coragem De novo Tentar Tentar na azul Eu vou pegar um bolo Um pouco de boa Também Do azul Normal Aqui Eu gosto Do azul Da Da Fabio Meu filho Como eu coloquei Bastante corante Eu vou Com um pouquinho De leite condensado Pra evitar Só que o bolso Não dá mais Outra coisa Se for me mexer Aqui Viu que a cor O chute Descobreceu Baja um pouco mais Ou então Viu que ficou Tá bom Tira Claro Tá muito Muito forte O gosto Mas você tá colocando Leite condensado Não acabou É um pouco Quando tá Realmente Também Ela ficou Falta De pele Descobre Um pouco Mais Aqui O ponto Está bom Não vou nem Bater um pouco Mais não Nesse nome Nem bateu Um pouquinho Ai Em nome Tu Ai Quase Deu Bava Câmera Bora Tira Aqui o ar Que tem Aqui dentro Cuidado Uma coisa Aqui Mais 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 Duas Aqui Mostra Se não Certo Se não Tá Tá Vendo Quando Menos Tirar Não Fica Nenhuma Emenda Só Atrás Olha Aqui Foi Foi Um ar Ficou lindo Também Que Explodiu Atrás Tentar Aqui Sem parar Vamos ver Se consegue Viu Pra não Ficar Emenda Aqui Vou dar Um Covardia Aqui Já Vou Embora Até Acabar A pressão Da Mão Acabar Acabou Vou De novo Antes Eu Ficava Parando Um Por Um Direto Até Chegar No Finalzinho Só Para Quando A pressão Acaba Agora A Emenda Tá Atrás Aqui Emenda Pra Trás Dos Desenhos Barcelona Barcelona Voltamos Voltamos Aqui time e o futebol clube barcelona e vem com fogo as coisas e carboa é muito lindo Messi por favor já que não comece que ela tem começa e começa entenderam as bandeirolas que eu também fiz tive que montar porque eu não encontrei assim deixa eu mostrar aqui eu meio que já faço minhas montagens já quando eu vejo que eu não vou achar já faço até na cabeça como é que eu devo fazer para ficar igual nosso bolo do barcelona bar com lona bar com meia lona muito obrigado fiquem com Deus e até a próxima se Deus quiser e muito obrigado pessoal, Deus abençoe a todos e tenham um bom final de semana amém, tchau, tchau tchau